Louvado, glória a Deus. Onde é então Mateus 11 que diz que aconteceu que acabando Jesus de dar instrução aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. Amém, Jesus? Peço que eu vou fazer uma oração. Louvado seja o seu nome, Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao rei Jesus. Senhor, adorai ao rei Jesus. Senhor, se de nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, rei Jesus. Senhor, adorai ao rei Jesus. Senhor, meça da glória, 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 glória a Deus. Ó glória, 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 glória a Deus. O maravilhoso Deus, ó poderoso Deus eterna, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória a Deus, ó santo, ó santo és tu, Senhor, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, ó Deus eterno, ó glória, 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 Deus maravilhoso, ó glória, 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 ó que salva, que muda o cativinho e história, revela a palavra, como revela a sua oração, revela o Espírito Santo. Oh, Deus Santo, oh, Deus poderoso, oh, Deus maravilhoso, Santo és tu, Senhor. Oh, Deus Santo, derrama a tua graça, oh, Santo poderoso. Dê uma tua unção, Senhor, para conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Fecha o teu olho, estamos entre poucos, não precisamos demorar, mas a palavra do Senhor diz ali, onde esteja um ou dois, com a Deus e a Luaia, estarei convosco também. Louvado-se, Senhor. A palavra diz que aconteceu que, acabando Jesus lhe dá a instrução, os seus doze discípulos partiram da lhe ensinar e a pregar na cidade deles, louvado-se, Senhor. Porque assim na vida do homem, é assim na vida da mulher, há um tempo que Deus o instrui pelo seu Espírito Santo. Há um tempo que Deus ensina a palavra, a Escritura que liberta, que sabe e cura, intermédio dos homens de Deus, intermédio das mulheres de Deus, intermédio do seu Espírito Santo que está na terra, com o homem e a amor de Deus. Deus o passara, Deus o passara, Jesus o passara, as instruções, o ensinamento revelado a cada um dos seus discípulos, para pregoar a palavra primeiramente aos seus e depois o quanto Deus o chamar. A sinta e o quanto é conosco, a paz diz que Jesus passou três anos e pouco com eles, a ensinar a palavra, e depois de um tempo, Deus o enviara a anunciar o Evangelho. Ah, depois de um tempo, Deus o passara, e depois de um tempo, Deus o passara, e depois de um tempo, Deus o passara, e depois de um tempo com os adi e poder, há tempos de aprender, há tempos de ouvir, ouvir o ensino de Jesus, hoje, Jesus não está na terra, está à direita do Pai como ensina a sua Santa Escritura. Mas pelo seu Espírito que está conosco, Jesus está conosco E pelo seu Espírito Jesus nos ensina e nos instrui a cada manhã Como cada tardinha e como anoitecer Jesus é quem tem nos passado a sua boa palavra Jesus quem tem nos ensinado, Deus através do seu Espírito Aquilo que devemos falar, que devemos escutar, que devemos praticar Há um tempo, há um tempo de aprendizado com Deus com Cristo Há, me clama, Jesus então enviou aquilo Quando os que foi ensinado a repartir com aquelas outras pessoas Que necessitara da palavra que lhe foi dado a cada discípulo Assim de igual modo também nós Há, me clama, lá, mas se me clama Aquilo que foi dado a mim e a ti A palavra que foi revelado a mim e a ti esta noite A palavra que foi ensinada a mim e a ti é a palavra É o ensino revelado pela sua escritura Deixado pela sua escritura Revelado pelo seu Espírito Santo É aquilo que vai nos instruir Que vai nos ensinar no caminho que nós devemos andar E no caminho que a gente deve instruir Aquele que está se chegando a Cristo Tão precioso é aquilo que foi me revelado Tão precioso é aquilo que foi me dado Porque deve ser passado de geração a geração Até que Jesus volte Porque a palavra que foi me revelada A palavra que foi nos revelada São palavras de vida, não de morte São palavras de perdão, meu Deus, e não de cachiva São palavras de eficação e não de derrubar São palavras de salvação e não de condenação São palavras de vida e vida eterna e com abundância Porque está escrito o que foi nos ensinado Todo aquele que crê em mim, meu Deus, e a luz já passou da morte para a vida Todo aquele que crê em mim será salvo tu e a tua casa Pois o que crê em mim, meu Deus, e confessar liberando os homens O Senhor Jesus perdoa os pecados Porque com Ele está o perdão E naquele grande dia O grande dia do nosso Deus Ele vai confessar o nosso nome Vai confessar perante os anjos e perante o Pai Que nós somos filhos do Deus eterno Que nós somos os seus filhos, os seus amados Por isso a palavra que nós temos pregado Não é uma palavra deste mundo Não é uma palavra deste reino Mas é uma palavra futura Do reino vindo É uma palavra, meu Deus, futura Uma palavra do mundo vindouro A qual o Cristo é o Rei A qual o Cristo, meu Deus, é o Rei A qual o Deus, meu Deus, dará com o homem E o homem dará com Deus A palavra diz que Deus habitará com o homem E o homem habitará com Deus E a palavra diz que Deus, então, estará com o homem Para sempre E o homem vai ver o seu Deus de face a face Aquele que tem o coração limpo Pois a palavra que temos sido ensinada E que devemos pregar E que devemos falar É uma palavra Alaba surimicama De vida e vida eterna Uma palavra de esperança De alegria Uma palavra vindoura para a eternidade Porque o Senhor diz Se o homem e se a mulher Espera somente nesta terra Se o homem e a mulher esperam somente neste mundo Ele é miserável mais do que miserável Ele é pobre mais do que pobre Porque o tempo com Deus é curto O tempo nesta terra do homem e da mulher é curto O corpo com Deus nesta terra do homem e da mulher é doente É fraco, adoece, envelhece Mas pela palavra de Cristo Para aqueles que creem a palavra diz Que o tempo vindouro não passará É um tempo eterno A palavra do indor que foi nos ensinado Que o corpo a qual o homem de Deus é um de Deus Vai ressuscitar Ou será arrebatado Transformado E translatado e revestido nos ares Para encontrar com o seu Senhor Jesus Aquele corpo a qual um corpo de glória Um corpo de luz A qual não envelhece E a qual não tem dor Pois quando eu sou feito Como os anjos do Senhor Porque disse o Senhor E de bom modo Também dizemos Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim Bem-aventurado aqueles que não se escandalizam na minha palavra Porque a palavra que eu tenho pregada É aquela que eu tenho recebido do Espírito Santo A palavra que eu tenho bebida É aquela que eu tenho revelado do Espírito Santo Pois a palavra a qual nós temos ensinado É a palavra do eterno É a palavra daquele a qual disse Passa o céu e passa a terra Mas a minha palavra não passará Antes ela vai se cumprir Pode dizer de geração em geração O Senhor diz que nos últimos dias O que foi ensinado Haveria fome Haveria Oh Deus Guerra Humor de guerra Haveria praga Haveria peste Os sinais de a terra Dariam A terra Oh Deus E o céu Dariam os seus sinais A gente tem visto O que foi nos passado Por Jesus Em geração em geração A guerra aumentou A fome aumentou Aumentou O Godeus Eluia O Godeus E os sinais No céu e na terra Aumentaram A gente vê terremoto Enchente A gente vê destruição A mortandade aumentou Jesus falou aqui nos últimos dias Faz muitos anos que ele falou Mas o ensino é esse Haveria peste A peste sobre a face Da terra A peste Godeus Sobre a face Haveria mortandade A mortandade Sobre a face Da terra Haveria Godeus Eluia Desastre E desastre Tem feito A palavra diz Godeus Eluia Que nos últimos dias O amor de muito Se esfriaria E não queria mais Na volta de Cristo Não queria mais No evangelho Isso que foi nos ensinado Ao discípulo A pregar E a nós Muitos já não Pela vida de Cristo A qual fala Cristo Eu era pequeno Ainda novo Muito novo E falaram Que Cristo Tinha que voltar Até hoje Ele não voltou A muitos Ancribais Mas o Senhor Diz que Cristo Deus não é Tadio Mas ele voltará No tempo certo A palavra diz Que o amor De muito Se esfriaria Enquanto o amor Se esfriou A lái É bem É bom É bom